Que coisa, hein? Estamos aqui começando mais um dia, e hoje é dia de voltar nele, né? Um FIMI X8 Mini, chegou aqui outro dia todo estrupiado. Pra gente recordar, a placa principal dele dançou, né? A solução pra essa placa seria eu encontrar um processador. Tentei com outras placas, os dois cabos flex dele também, o cabo flex foi embora. Resumindo, esse drone tá todo desigado. Eu iria fazer esse reparo através de live, mas algumas pessoas não respeitam live. Ontem, por exemplo, eu tava fazendo uma live em inglês, falando em inglês, voltada pra pessoas que falam inglês. E um monte de gente perguntando coisas em português. Com total e absoluta certeza desse universo inteiro. Eu não iria, tô lá, oh, wonderful, blá, 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 blá. Ah, espera aí, não, é porque, ah, o seu drone é isso, isso, isso. Oh, coming back to the world, blá, 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 blá. Ah, não, pera aí, não, mas essa dúvida é sua. Ah, gente, na moral, velho. Eu souber um bando de testemunho de Jeová conversando em uma esquina, eu sei que ali não é assunto pra mim, então eu passo pela outra esquina, viu? Na moral. Complicado, né? Muito complicado. Bom, mas recordemos aqui o fato. O drone em questão está doidaço. Eu comecei um processo de restauração desse drone. Aí a gente chegou na parte em que a placa principal não tem jeito. E eu tenho uma placa aqui, né, que é do Edison, de São Paulo, e não rolou também com esse drone, não. Aí hoje eu já tenho que partir... Com uma missão suicida, o que eu estou fazendo com esse drone na mão? Oh, eu só posso estar maluco, cara, eu só posso estar doido. O trem está todo avacalhado e lá vai eu, mexer com esse troço. As hélices estão super agarradas. Ah, não, em relação às hélices eu tirei. O dono jura que ele deixou todas as hélices normalzinhas. Eu voto em hélices super apertadas pelo dono, né? Mas é assim, velho. Na verdade, todo mundo, todo mundo que eu falo, você fez isso, por isso seu drone caiu. Não, eu não fiz, não. Não, sou esperto em voo. Eu não fiz. Eu juro que eu não fiz. Não fiz. Meu bom. É o que eu gosto todo dia. É por isso que eu sei, gente, que é assim que funciona. Bom, nós iniciamos então um processo de restauração de um FIM X8 Mini que está todo lapado mesmo. Segundo o dono, depois que ele fez uma atualização, esse drone ficou horroroso, né? Horrorível. E aí, estava voando, de repente, o drone... Pelo que eu entendi, o drone estava voando sozinho, próximo de um telhado. Eu achei até que era sangue isso daqui. Ele jura que não é sangue. Parece. É muito parecido. Ele jura que arrancou partes da telha. O galho, velho. Deixa eu falar. Não tem arranhão. No primeiro dia, quando eu fazia a live, eu não me atentei para a carcaça. Mas não tem nenhum arranhão e está suja com esse troço vermelho. Bom, se o cara falou que não é sangue, deixa para lá. Talvez ele assinou uma velha. Não sei. Eu não estava lá. Hã? O que? O que você está me olhando aí, velho? Hã? Só me faltava agora o cara olhando para mim, velho. Ah, você mesmo aí está olhando, rapaz. Você está maluco? Você é doido? Não, ó. Ficou olhando para a gente, porque é sem graça. Bom, hoje nós vamos partir do preceito de que esse drone está todo fodido mesmo. Todo zicado. Todo desgringolado. Ele amassou a plástica. Que absurdo. No primeiro dia eu tentei fazer de tudo por esse drone, né? Essa placa dele aqui se ferrou. Uma coisa que eu não olhei no outro dia é que tem uma parte que está com um esmagado aqui. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Ih! É só um milagre para essa placa voltar à vida. Bom, nós vamos começar então essa segunda parte. Na verdade é a terceira parte, né? Desse... Filme X-8 Mini. Vamos nessa. Começar aqui. Circo de horrores. Bom, em nossa primeira intervenção já conseguimos alguma coisa. O drone não tem condições de voo. Mas o gimbal agora, quando você põe para baixo, ele realmente vai para baixo. Não está segurando ali, né? O drone chegou aqui todo avacalhado. Agora, o estranho é que ele não arma os motores e não entra vamos ver. Não vai mesmo. Está bindado. Porém, se recusa a acionar os motores. o que me leva a crer que a placa de alimentação também possa estar danificada. Como houve bind, vamos entrar no aplicativo? Vamos ver o que o aplicativo vai nos dizer. Perfeito, hein? Ele acusa aqui um erro de barômetro. Então, gente, infelizmente, né? Infelizmente, além da placa principal desse drone, foi embora também o sistema de navegação. A peça que contém o GPS. De qualquer forma, aqui a gente já vai conseguir dar uma olhada se o compasso magnético também está lapado. Vamos ver se ele calibra o compasso, né? Olha, parece vagamente que o compasso vai sobreviver. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Será que ele vai pedir a terceira calibração? Não pediu. Como pediu para eu resetar o drone, eu vou resetá-lo aqui já trocando esse componente. Vamos nessa. Vai ser agora. Não vou nem sair dessa gravação aqui, não. É, a placa original do drone não estava sequer aquecendo, né? E isso evidenciava, sim, que o drone ia se dar mal. Então eu vou desligar aqui. Pronto. Agora eu já faço aqui a substituição. Daí a gente já... Nossa, meu GPS está pegando fogo, gente. Que fantástico. Olha, mesmo esse drone tendo reparo, o conserto dele ficará um pouquinho caro, né? Complicado. Vamos trocar aqui agora. Eu já vou voltar nesse mesmo vídeo, tá? Eu não vou parar, não. Que a gente já verifica se com um módulo novo ele terá sinal de vida. Na verdade, eu tenho dois módulos aqui. Eu tenho que ver qual dos dois está melhor. Nós vamos testar os dois, né? Estamos no processo de reparo do drone. Temos que fazer a parada todinha. Vamos nessa. Vamos dar de novo e ver se conseguimos de novo, pinde. Nossa, o Gimbau fez uma calibrada bacana agora. Se mantivesse, aí em relação ao Gimbau os problemas já teriam sido resolvidos. Mas infelizmente quando ele termina a calibração ele fica doidaço. E deu erro de novo. sensor de temperatura ruim. Será que o erro de barômetro voltou? Não voltou. Então o drone agora tem condições de sair do chão. Que coisa boa! Vamos ver. Em que peça a imagem esteja loucaça aqui, né? Mas nós vamos tirá-lo do chão um pouquinho. Vamos ver se aciona os motores se algum motor está danificado. Pera aí, meu. Para de tremer. Nossa, os motores estão horríveis. Cala, o drone está o motorzinho. Segurei ele na mão. É, filho. Complicado aqui. Olha, eu vou deixar a câmera... Espera, deixa eu descontinuar o funcionamento dessa câmera. Saca só. Vou deixar mostrando o controle. Eu apenas vou... Olha, o Gimbau calibrou. A única coisa que eu vou fazer é acionar o stick, né? Vamos lá. Eu vou ter que segurar na mão aqui, viu? Vou ter que segurar na mão. É, a situação desse drone aqui é desesperadora, viu? Olha, só vou acionar o stick e soltar. Olha, dessa vez ele me trollou. Ele não quis ir sozinho, não. Da outra vez ele saiu sozinho. É, nessa situação aqui agora nós só temos um problema de Gimbau para resolver para que esse drone fique zero, né? Olha lá, vamos ver. Olha lá, foi, foi! Foi, foi! Ele está doidão, velho. Ele fez de novo. Ele queria me trollar achando que eu ia soltá-lo. Vamos ver. Olha lá, velho. Você aciona o stick. Vamos fazer de novo. Só adicionar o stick. Olha lá, não vou pôr para cima. Nossa! Que maravilha! O drone do cara está louco. Perfeito! Aqui parece que eu já consegui amansar este totó. Por virar as dúvidas eu vou fazer esse teste segurando. Eu não sou besta. Não, não. Não amassei nada, não. A placa de alimentação dele também está danificada. Na verdade vamos ver se ele mantém os comandos. Ele até respeita o horário de bousar. Bom, melhor que nada, né? Em relação ao quimbal será o nosso último empecilho. De qualquer forma que já vai ser uma quantidade absurda de peças eu acredito que o dono desse drone não vai querer arrumar, não. Eu realmente detesto trocar peças de drones. Só em último caso mesmo vamos ver o guimbal. O guimbal também tem danos no segundo eixo. Olha, ele começa uma calibração. Ele te deixa acreditar que ele vai conseguir. Depois dele te iludir bastante ele chega a mostrar uma calibração na hora que ele encerra. Quer ver? Vamos ver. Está demorando agora? Dá outra vez para ir mais rápido. Olha lá, ele te deixa sonhar. Olha, ele quer que você sonhe. Olha ali. Só que o segundo eixo já começa a ficar doidão. Olha lá. Aí você tenta mexê-lo e não vai. Olha lá. O segundo eixo mostrando todo o furor do seu caráter. Olha. De qualquer forma o drone já possui imagens e mesmo ele voando dessa forma automática, só de você ligar o stick ele já levanta voo. Olha, isso na verdade não é tão grave não. Você só tem que manter o drone no local seguro. Você não pode voar de qualquer forma. Ainda vou tentar dar um jeito máximo. ao princípio a placa de alimentação dele está muito doida. Paciência, né? Vamos continuar o reparo, então. Vamos ver o que que a gente tem, né? Olha. Ó, gente. A bateria dele também está ruim, né? Não tem nada bom nesse drone aqui, não, velho? Alguma coisa que não está estragada? Olha. 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 Vamos partir logo para o Bint, quer dizer, para a tentativa de Bint. Que porra é essa ali? Vamos lá, meu. Deixa eu ver qual é o Gimbau. O Gimbau está tentando criar algum juízo. Vamos ver se eu vou conseguir algum Bint aqui. A bateria dele também está danificada. Já está no último. Não calibra Gimbau, hein? Que droga. Mais um para a lista. A bateria do troço também está uma bosta. Ó, não tem nada de bom nesse drone. Vou pegar uma emprestada aqui. Nossa, está feia a coisa, hein? Não tem nada legal no drone, não? Eu custei para ajeitar o Gimbau e ele não quer calibrar. Está igual os outros. Tem uns filmes ali do Edson também que estão com o mesmo problema. Parece que esse problema é recorrente nesse novo. Agora o terceiro eixo está doidão. Vamos tentar aqui o Bint. Se eu não conseguir Bint. Ih, voltou o barril de compasso. De barômetro, quer dizer. Que coisa horrorosa. Nunca entra em modo de Bint também, não. Ah lá, desligou. Ah não, vai na moral. Está legal, não, viu? Eu estou com os drones do Edson e estão com o problema desse Gimbau. Ah lá, agora o que fez? O que fez? Esse mesmo problema do Gimbau doidaço assim? Perdi o tempo de Bint. Na verdade, o drone não quer entrar em modo de Bint. Olha, acalibrou! Ah, não, quem deram. Quem deram. Eu preciso se fosse entrar no modo do Bint aqui, senão... Ele sequer entra em modo de Bint, velho. Que porcaria. Eu já tinha conseguido Bint. Ah lá, está desligando, velho. Nossa! Que drone fantasma é esse, gente? Ah, eu vou ser sincero. Se eu fosse o drone, o drone comprava, era outro. Ele usava essas peças aqui. Sério mesmo. O drone voltou, dá problema. E os próximos dois drones que vão mexer vão ser os filmes do Edson também. Se esses drones não tiveram jeito, o que eu vou fazer? não entra em modo de Bint, não, gente. Se eu apertar de novo, ele desliga. Não quer entrar no modo de Bint. E a configuração do LED me diz de novo que está com problema de barômetro. na moral. Vamos ver se... Não calibrou? Não calibrou, não. Vamos ver se ele está bindado. Pode ser que esteja bindado. Não está, não. Eu sei que não está. O galho é que eu sei que não está bindado. Olha lá, o guimbau vai mexendo sozinho. Ah, agora parou tudo. Que coisa horrorosa. Não quer fazer Bint, não. Parou de novo. Vamos voltar. Não, o outro está estragado. Eu vou ter que tentar. Mais um. Olha o guimbau. Olha lá, o guimbau mexeu. Não mexeu, não. Foi o que esbarquei nele. Que pena. Eu vou ter que partir para mais um módulo aqui para ver se vai ficar melhor do que os dois anteriores. O Edson ainda tem aqui uma carcaça com uma placa de alimentação boa. Mas se eu trocar essa carcaça seria praticamente trocar o drone do cara inteiro. Cara, que situação. Não, é bom para as pessoas verem, viu? É bom vocês verem. Espera aí. É bom vocês verem. É bom vocês verem. Deixa eu ver onde está o outro módulo. O que acontece, gente? Se você nunca tiver pilotado e quiser chegar lá e fazer mágica. Na pior das hipóteses, ele ainda tem mais uma placa de alimentação nas sucatas, né? Olha, tem mais um módulo também. Um tentativo. O que funcionar, a gente vai ter que usá-lo. E eu estava tão pensando, né? Que teria dado certo dessa vez. Já estava até feliz. 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 Então eu fui lá e já tinha até colocado as peças no lugar. Vamos tirar. Vamos tirar de novo. Não teve jeito. Na moral, cara. Aquela cara que esse drone dele dançou. Vamos deixar esse aqui. O original do drone é esse e se deu mal. Eu já testei um que também não está dando certo. Esse daqui eu já havia testado antes. Vamos para esse sujão aqui. Esse sujo aqui eu ainda não mexi. Ele não está aceitando. Ele não está aceitando nenhum barômetro. Uma pequena sujeirinha nesse aqui. Esse aqui está sujaço. Esse drone aqui dessa peça era de um cara. O cara lapou o drone e depois devolveu. Parece que fizeram um negócio de peças. Não entendi direito. O fato é que nós vamos ver se ele vai se ele pelo menos entrar em modo de binge e parar com aquele subidão eu deixo o gimbal do drone fixo. O que o cara vai fazer com o drone desse com o gimbal fixo? Isso que é foda. Vamos ver ali o gimbal. Vamos esperar ligar. O que? O que bagunça foi essa aqui? O gimbal continua mexendo sozinho. Em relação ao gimbal não vai rolar não. Que pena. Acho que a gente vai chegando no final desse drone aqui. Não vai passar disso aqui não. Vamos ver se ele faz binge pelo menos. Toda vez que muda alguma coisa tem que fazer binge. e ele continua apresentando o mesmo problema. Não vai ter jeito não. Se ao menos entrar no modo de binge olha isso. Que absurdo. O drone muito danificado. também nas últimas vezes em que eu mexi tinha algo estranho no ar. Tem isso. Tinha uma parada subentendida de que mesmo trocando a placa o drone levantava voo sozinho. E eu não vou arriscar mais peças aqui não. Caso o binge dá para eu fazer voltando todos os passos que eu fiz. Essas peças aqui são duelas. Mas olha o valor que ficaria esse reparo que o drone não ficará 100%. Eu realmente prefiro parar por aqui e passar a situação para o drone. Esses drones gente drone mini quando bate em árvore ou telhado eu realmente desconfio dos donos. Não acho que foi defeito no drone não. Os drones são muito muito bons de voo. Todos mesmo que não tem sensor. A qualidade do voo deles é muito boa. E eu sou realmente contra decolagem automática e pouso automático. Não sei se foi esse o caso desse drone mas o fato é que eu sou contra decolagem e pouso automático e contra retorno automático a ESMO. Se deu um problema caso está tendo um infarto aperta o botão de retorno automático. Fora isso aprenda a levar o seu drone e trazer o seu drone. Então nós vamos parando esse drone por aqui eu vou comunicar o drone. Olha até a bateria dele está com defeito essa daqui é de outro drone até a bateria dele está ruim o drone está todo ruim aí a pessoa gastar olha se o drone falar se eu passar um orçamento o valor realmente ficaria meio que absurdo para esse conceito aqui. aí a pessoa vai gastar um drone um preço que vai ficar muito caro mesmo que tenha recuperação total do drone mas o preço ficaria caro ficaria um drone não com a mesma qualidade de um novo porque é impossível vocês estão vendo bateria com defeito placa de alimentação com defeito placa principal queimou gimbal com defeito barômetro com defeito está com defeito em tudo. Infelizmente o drone desse drone aqui não deu sorte eu vou parar por aqui.